Olha, eu sou bem gás. Olha esse gatinho, gente, se pelo menos ele me desse uma bola. Pena que é hétero, né? Que hétero, gente? É gay, tá na cara que é, pelo amor de Deus. O que você sabe? Gay dá, gente. Todo homossexual tem isso. Você bate o olho na pessoa, você sabe se ele é gay ou não é? Ah, não é assim, as pessoas não olham pra mim e falam que eu sou gay. Você quer dizer que gay sabe que é gay só de olhar e hétero não? É, meio pretencioso. Gente, é como diz o ditado, boi preto conhece boi preto. Pode ser, boi magia conhece boi magia. É, verdade. Por que a gente não vai pra rua testar isso então? Vamos, vamos, vamos. E eu? E essa história de gaydar é muito polêmica, a gente vai até o centro de São Paulo pra fazer um teste? Olha só, a gente tá com quatro homens aqui cuja sexualidade não vai ser revelada até o final do vídeo. Qual desses você pegaria? Nossa! Nossa! Assim você me lasca! Pode ser gay, pode ser hétero, pode ser o Gugu, pode ser a mama brusqueta. E a gente vai entrevistar o mesmo número de gays e héteros e comparar os resultados pra ver se existe esse tal de gaydar. Você sabe o que é gaydar? Não. Dizem que gays reconhecem outros gays. Hoje em dia tá difícil. Então a gincana é, você vai ter que descobrir quem é gay e quem é hétero. Fácil. Você acha que você é boa nessa coisa de bater o olho e saber se um cara é gay ou hétero? Muito boa, meu gaydar é ótimo. Então a gente vai descobrir daqui a pouco. Aquele ali, aquele menino primeiro ali, o de verde, o Lucas, você acha que ele é hétero ou gay? É hétero. Ele é hétero. Eu acho que ele é gay. Por que você acha que ele é hétero? Porque ele não tá fazendo pose. Você acha que gay faz pose? Faz. Por que você acha que ele é gay? O olhar amigo dele. O olhar amigo dele. Acho que ele é gay. Camiseta fosforescente, barra dobrada e sem meia. Ele é gay, Felipe. Eu acho que, de verdade, acho que ele é hétero. Acho que ele é hétero. Acho que ele é hétero. Ele só se veste bem. Ele não tem jeito de ser outras coisas. Tem jeito mais pra... É hétero. Eu chuto no gay. Ela chuta no gay. É homofóbica, né gente? Porque não se chuta homossexual. Não se quebra a lâmpada. A senhora acha que eu sou o que? Ai, você tem jeito de gay. Eu tenho jeito de gay? Você? É. Pode falar. O segundo menino também que é o Fred. A senhora acha que ele gosta de moça ou de moço? De moça. Eu acho que ele é gay. Tem cara de hétero. Ele não tem jeito de outras coisas. Tem jeito mais de ser sério. Hétero. Mais sério, sim. Eu acho que ele tá tentando me enganar. É um hétero que tá tentando me enganar. Tem muitos por aí, né? É gay. Gay? Mas não existe um estereótipo que diz que, sei lá, gays gostam de malhar, que gostam de se depilar? Não. Vamos ver se ele é depilado. Pode levantar a camisa? Olha aqui. Ele tem um pouquinho de pelo. Pois é. O Fred, eu tô na dúvida. Eu tô numa dúvida. Você pode pedir ajuda. Você pode perguntar a opinião de alguém aqui ou tem uma caixinha com alguns desafios que o Fred vai ter que fazer. Você acha então que ele é? Ele é gay. Eu quero que ele seja gay. Você quer que ele seja gay? Você já quer marcar depois uma coisinha. Quero. Você quer ajuda então? Desafio da caixinha. Tá aqui. Essa caixa é super heterossexual. Saiu desfilar. É que dizem que gay dá pra saber que é gay pelo jeito de andar, né? Às vezes você vê um cara na rua e você olha pra trás, o cara tá olhando e ele anda assim. Vamos ver se isso ajuda ela ou atrapalha, né? Porque às vezes o cara é hétero e dá pinta, né? Ah, não. Oi. Oi. Tudo bom? Tô sentindo que rolou um clima aqui, hein? Ainda não sei. Eu pegaria o único que eu acho que é hétero, que é o segundo. É com jeito de hétero, mas pode ser disfarçado. Gay. Eu vou no gay. E aqui a gente tem o Rodrigo. Sem preconceito, gay. Não, ele é hétero. Ele é hétero. Mesmo com esse alargador. Já. Será que é tudo largo assim, menino? Eu acho que ele é hétero. Ah, ele tem um jeitinho de que gosta da coisa. Que coisa? A coisa é minha coisa. Sua coisa? Que coisa? É hétero, com certeza. Ele tá fazendo muito assim, tá muito forte. O Rodrigo é gay. Por que você acha que ele é gay? O jeitinho dele, bem afeminado, menina linda, simpática. Se ele estivesse num aplicativo de pegação, por exemplo, você acha que qual seria a biografia dele? Másculo natural. Com local. Ele é estiloso, é vaidoso, mas ele é hétero. É hétero. É hétero. A pessoa que tem mais adesivo de hétero é a única que tem o cabelo alisado. O Rodrigo é totalmente hétero. O quarto e o último participante, que é o Caio, ele é o quê? Gay. Por que você acha que ele é gay? Porque ele tá querendo fazer pose. Ah, ele não tá conseguindo se segurar. Isso. Eu tô olhando aqui também, olha lá. Eu acho que o Caio é gay. Eu acho que ela é gay. Você acha que ele é uma bichona ou ele gosta da sua fruta? Ele é uma bichona. Fala a cara dele. Você é uma bichona, eu acho. Ele leva jeito de gay? Leva. É gay ativo ou passivo? Apesar desse cara de massa, eu achei ele um pouco feminino assim. Eu acho que ela é gay. 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 É hétero. É gay. Você acha que ele é gay ou hétero? Ai, gente, é muito difícil. Acho que ele tá na dúvida. Então a Vaneira Pereira vai falar todo mundo na cara do Caio que ele é o quê? Gay. Tem muito gay nele, mas eu acho que ele não é gay, não. Ele é hétero. Tadinho, se ele for hétero depois de hoje eu não sei o que ele vai fazer. Não sei, ele tem uma postura assim mais centrada, que eu acho que os gays... Que os gays não têm. Quase não têm. Você sabe que gays também tem uma pa... tem uma paixão por cueca. Você sabe que cueca é uma coisa que denuncia a pessoa. Quem tá usando cueca Calvin Klein? O terceiro, por favor. Ixi. Ixi. E agora? Também tá usando Calvin Klein? Não, mas ele é hétero. Ele é hétero. Ele é hétero. De repente sua namorada que comprou? É. Um irmão gay? Né? O quarto e último, Zorba. Aquela cueca é sem salvação, Felipe. Então o que importa é o que tem dentro da cueca, né? Sempre importará. Não foram tão convincentes. Nenhum deles? Não. Nenhum deles foi convincentes. Será que os quatro são bichas? Todo mundo aqui gosta de mulher, não é? É o ideal, não é? É lógico. E se eles fossem gays, Dona Maria? Ah, mas não tem problema. Tanto faz ser gay como não gay, é tudo família. Chegou a hora da gente revelar. Cadê o resultado? Por favor. Quem é gay e quem é hétero nessa gincana? Lucas, você é o quê? Devagarinho, com jeitinho. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ele é hétero! A maioria achou que você era gay. Nosso maravilhoso Fred, que tava com uma cara brava. Você é o quê? Gay ou hétero? Vamos descobrir? Para de descobrir. Devagarinho, devagarinho. Ele é gay! Chegou a hora da gente saber, Rodrigo. Eu gostaria que você abrisse isso aqui e tivesse escrito gay. Não sei, vamos ver. 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 Ele é hétero, gente. Não acredito. A gente não pode, de fato, taxar, embutir. Gay é assim, pronto, acabou. Gay é feminino, gay fala fino, gay anda rebolando. Não, não dá. Maior parte das pessoas achava que você era gay. O que você tem a dizer sobre isso? Eu já esperava esse tipo de resultado já. Meus amigos já me zoam porque falam que eu sou gay, que eu ouço bom jovem. Mas eu acho que isso não tem nada a ver, são só estereótipos. O macho alfa dessa edição, Rodrigo, que quase todo mundo falava que era hétero. Como é que foi essa experiência pra você? Bom, eu achei que ia todo mundo colocar gay. Pelo fato, né, bermuda rosa, sapato rosa. Então eu falei, caralho, todo mundo vai falar que sou viado. Mas não. E agora qualquer um que te chamar de viado por aí, você vai mostrar esse vídeo. Com certeza, eu vou falar, põe na roda. Olha aqui, o Brasil acha que eu sou hétero. Põe na roda, pode ir lá olhar. E aqui a gente tá com o Fred, que dividiu muito opiniões, né? Muita gente achava que era hétero, muita gente achava que era gay. Empate técnico total, mas eu acho que estereótipo não tem mais graça, né? Eu acho que gay, hétero, enfim, nós somos livres pra amar, só isso. Eu tô quase chorando. Com a maior controvérsia desse game, que foi o Caio Legitimo. Quando eu chamei ele pra participar, eu ainda pensei, todo mundo vai falar que é hétero. Porque pra mim, ele não dá pinta de nada. Todo mundo achou que ele era gay. Por que, Caio? Ah, sabe como é, né? Eu acho que os meninos concordam. Homem bonito, eles sempre falam que é gay. E o resultado final da nossa gincana deu o que, Felipe? Empate técnico. Ah, parece que esse negócio de gaydar, gente, não funciona. Até a próxima! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!